Olá, muito boa tarde, segunda-feira, dia 13 de junho, pedindo a bênção a Santo Antônio, que nos abençoe e que nos proteja. Mais uma semana de muito frio no Rio Grande do Sul. Então vá se chegando, vá chegando para perto da TV, porque o plano de jogo está começando com esses destaques. Inter vence o América Mineiro e lidera o Campeonato Brasileiro. Grêmio empata com o Fluminense no Rio de Janeiro. Brasil decepciona, que fiasco, hein? E é eliminado na Copa América. O Internacional, no sábado à tarde, recebeu no Meirahill o América Mineiro e não tomou conhecimento do campeão mineiro. O Colorado é o atual líder do Brasileirão. Vê comigo. O Inter voltou à ponta do Campeonato Brasileiro ao fazer 3 a 1 no América Mineiro. O começo foi fulminante, com dois gols marcados em cinco minutos. Substituto de Eduardo Sacha, suspenso, Ailon foi o destaque do jogo. Logo aos dois minutos, o William, que fez um partidaço, foi lançado em profundidade. Lançou alto para a área e Ailon concluiu de primeira. Arthur recebeu livre na esquerda, rolou para o meio e Ailon está lá ele fazendo o segundo gol do Inter. O América descontou os 19 minutos com o zagueiro Adalberto. O terceiro do Colorado saiu em cobrança de falta de William. Hernando se antecipou e fechou o placar. Com a vitória, o Inter chega aos 16 pontos. Um a mais do que o Palmeiras em segundo e dois na frente do Grêmio, que está em terceiro. Na próxima rodada, o Colorado recebe o Atlético Mineiro. A partida será na próxima quinta, sete e meia da noite, no estádio Beira Rio. E o Grêmio foi a volta redonda no Rio de Janeiro enfrentar o outro tricolor, o Fluminense. E ficou tudo igual, um a um. Confere. O Grêmio foi a volta redonda no Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense. E largou na frente com gol de Marcelo Hermes, ainda na primeira etapa. No segundo tempo, a equipe carioca, que jogou maior parte do tempo com um jogador a mais, chegou ao empate com gol de Marcos Júnior. O resultado, com as demais combinações, deixa o tricolor gaúcho em terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Na Série B, o Brasil de Pelotas venceu mais uma. Veja como foi a vitória do Chavante. Jogando no estádio Bento Freitas, a vitória do Brasil contra o Tupi veio no final da partida. O time gaúcho fez um a zero nos mineiros com o gol do atacante Felipe Garcia. Sempre ele, Felipe Garcia, aos 46 minutos do segundo tempo. O Brasil chega aos 14 pontos e está perto do G4 na quinta colocação. Na próxima rodada, o Brasil joga contra o Ceará fora de casa. Na Série C, o Ipiranga, no Colosso da Lagoa, venceu o Guaratinguetá por 3 a 2. Na Série D, é, na Série D, a quarta divisão do futebol brasileiro, o Caxias estreou com vitória. Jogando no estádio Centenário, a equipe de Beto Campos derrotou o Metropolitano pelo placar de 2 a 1. Já já foi o artilheiro da tarde marcando os dois gols do time Grenat. Di Maria, nossa, que nome Di Maria, descontou para os catarinenses. Pela Série D do Campeonato Brasileiro, o Caxias enfrenta o Maringá no próximo domingo, lá no Paraná. Antes, o Caxias volta a campo diante do União Frederiquense, pela divisão de acesso, às 8 horas da noite de quarta-feira, no Centenário. Esse Di Maria do Metropolitano, lá do Paraná, de Santa Catarina, é o genérico, né? Não vamos confundir com o Di Maria, cracaço da seleção argentina. Por falar em seleção, a seleção brasileira, ah, que papelão, decepciona na Copa América Centenária, acompanha. E a seleção brasileira que precisava apenas um empate contra a fortíssima seleção do Peru. Pois com este gol de mão do atacante Rui Dias, acabou se despedindo da competição. Lamentável a nossa seleção brasileira. Vamos combinar o seguinte, independentemente de ter sido gol de mão, de nariz, de orelha, impedido, da maneira que for, tá? O Brasil está proibido de perder para o Peru, não pode perder para o Peru nunca. Mas, rapidamente, o senhor e a senhora aí em casa. Uma seleção cuja entidade máxima, a CBF, o presidente não pode atravessar a fronteira do Brasil com o Uruguai, que é preso. Porque é ladrão, é corrupto e é bandido. O presidente da CBF. A comissão técnica é formada por um grupo de amigos. Entre eles tem um empresário de jogador de futebol. E aí a panela é formada. Aí perguntam o senhor e a senhora, quem vai parar na frente da TV para ver seleção brasileira jogar? É decepção certa. Seleção brasileira virou um verdadeiro balcão de negócios. E um verdadeiro balcão de negócios muito mal administrado. E se você quiser mandar uma sugestão, vídeo, algum recado, uma corneta, enfim, você fique livre, né? Mande para o e-mail, tá? Está aí na tela, planodejogo.com.br. Agora com frio, mas no pique a gente vai e já volta. Rapidinho, já voltamos, né? Inaugurada no sábado na capital, a nova pista de atletismo da Sojipa. O investimento foi de cerca de 2 milhões de reais. Com isso, Porto Alegre ganha a mesma tecnologia utilizada nas mais importantes pistas da Europa. Na inauguração teve competição e a participação de um atleta que entrou para a história das Olimpíadas. Vê comigo. Muita gente nas arquibancadas e muita gente competindo. Cerca de 500 atletas de todas as regiões do país participaram do Campeonato Sub-20, organizado pela Confederação Brasileira de Atletismo. Entre os torcedores, um especial. Vanderlei Cordeiro de Lima, bicampeão dos Jogos Pan-Americanos e o único latino-americano a receber a medalha Pierre de Cobertin, maior com decoração concedida pelo Comitê Olímpico Internacional. Claro que competir no Rio, competir em casa vai ter uma pressão muito grande, né? E não vai ser fácil, mas os atletas estão aí treinando para isso, né? É o mais importante que nós possamos estar torcendo para eles. E claro que nós temos a expectativa também, né? E que eles possam ter um melhor desempenho e que a gente possa alcançar esse tão esperado resultado que a gente espera que eles alcancem no Rio de Janeiro. Vanderlei ficou conhecido mesmo nas Olimpíadas de Atenas, em 2004. Ele já havia percorrido 36 quilômetros da maratona e estava em primeiro lugar quando um padre irlandês interrompeu o caminho dele até a medalha de ouro. O brasileiro ficou apenas com o bronze, mas não guarda mágoas e conserva o espírito olímpico. Sem recordação, né? O mais importante, sem dúvida, o que eu guardo foi o momento da conquista, da alegria e de um som realizado, né? A conquista de uma medalha, acho que está acima de qualquer tipo de comportamento que eu poderia ter, né? Então, acho que de tudo aquilo que aconteceu, eu sempre procurei tirar proveito de uma maneira muito positiva. Vanderlei foi o primeiro a conduzir a tocha na inauguração oficial da pista atlética da Sojipa. A pista é uma das mais modernas do país e ajuda a melhorar o desempenho dos atletas. Vanderlei começou caminhando, depois ensaiou uma corridinha. Pequenos passos para um maratonista, grandes passos para o esporte gaúcho. Muito bacana, parabéns mais uma vez, reitero aqui os parabéns de toda a equipe da TVE, né? A Sojipa, que é exemplo e que inaugurou com cobertura da nossa TVE, a TV dos gaúchos, a TV de todos os esportes, essa pista que é uma das mais modernas do mundo. Projeto de extensão na Fevale une ações educativas com práticas esportivas. Então, acompanhe a iniciativa. Muitos garotos juntos só podem dar em uma coisa. Futebol. E quando eles pensam no futuro, apenas uma profissão vem em mente. Eu estou defendendo muitas bolas. Tu quer ser o que quando crescer? Um bonendo. É, ser jogador de futebol. Quero ser jogador de futebol, se Deus quiser. Mas para que o sonho de se tornar um craque nos campos se torne real, o professor Marcelo dedica seu tempo para transmitir conhecimento para os meninos do bairro Rondônia e Novo Hamburgo, através de um projeto de extensão da Universidade Fevale. O projeto é uma continuação de um projeto anterior. Nós tínhamos antes o projeto Vivenciando Esportes e agora nós iniciamos esse ano uma continuação. Cerca de 50 crianças na faixa etária dos 5 e 16 anos em situação de vulnerabilidade social participam do projeto. Além do futebol, elas podem participar de outras modalidades oferecidas pela Universidade Fevale, como o vôlei, o basquete e o handebol. São modalidades que trabalham com o coletivo. O objetivo principal do projeto, aliar a prática do esporte com a melhora dentro das salas de aula e com um convívio social. Nos três anos de atividades, até agora, os resultados têm sido os melhores possíveis. Eu acho que o mais importante é a gente desmistificar que daqui não vão sair atletas. O ponto não é esse. As oficinas têm como objetivo fazer com que os participantes possam trabalhar no coletivo e me parece que o resultado principal é o social. Pelo fato das crianças saírem dessa área de vulnerabilidade que eles têm, que a gente sabe que hoje em dia está muito difícil na rua, então eles podem fazer o turno contrário da escola. Eles vêm para cá, eles ficam aqui com os professores, fazendo essas atividades. E para eles é muito bom, em termos de educação, em termos de inclusão social, que a gente trabalha muito isso com eles. Então é maravilhoso. A gente só tem a agradecer a Fevalho por esse trabalho que está fazendo conosco. Os agradecimentos não vêm apenas da diretoria do clube, mas também deles, as crianças que dão continuidade e motivação para que o projeto continue ainda por muito tempo. O professor Marcelo, quando ele faz os jogos com nós, quando ele ajuda nós, é muito legal. O professor Marcelo é um cara muito legal, ajuda nós aí sempre apoiando, quando a gente erra ele vai lá, faz a gente acertar. Gosto muito dele. Show de bola. Parabéns, Fevalho. Parabéns, professor Marcelo. Tão citado, né? Carinhosamente pelos meninos. Então, terminou, ficamos por aqui, mas você sabe que você pode acompanhar o plano de jogo também na internet. É só acessar o canal da TVE no YouTube, está aí na tela para você, né? E tem o horário alternativo, plano de jogo de segunda a sexta, uma da tarde e às nove da noite. Está legal? Uma ótima segunda-feira, uma abençoada semana por Santo Antônio e a gente volta a se encontrar amanhã. Tchau. Plano de jogo. Apoio Cultural Sesc. A força do Sistema Ficomércio.